Eu sei que o Bispo Robson esteve falando com vocês sobre os princípios de gerenciamento E eu quero começar onde ele terminou E eu quero deixar impresso na sua mente o máximo que eu puder A necessidade que você tem de ser um gerente Uma das razões por que você tem que aprender a ser um gerente eficaz como pastor É por causa da unção A unção te foi dada por Deus Para atrair Escreva isso aí A unção atrai Eu presumo que cada um de vocês, como pastor, teve um chamado de Deus E com isso eu presumo que ele te ungiu para ser um pastor Mas a unção é muito perigosa Porque juntamente com a unção, Deus traz dons, talentos naturais E esses talentos naturais Foram dados a você antes mesmo de você ter nascido Aquilo, seja o que for que Deus te chamou para ser Ele te equipou com a habilidade de cumprir, de fazer Então todos vocês foram formados por Deus Para serem pastores nessa geração Então vocês também têm os dons para poder cumprir esse pastorado O que tipo de dom um pastor precisa? Personalidade Por favor, escreva aí Você tem que ter um tipo específico de personalidade As pessoas têm que se sentir confortáveis quando elas estão junto a você E eu creio que vocês têm esse dom Certamente, vocês têm que ter aquele dom de ser carismático Você sabe, através da sua própria habilidade, como motivar as pessoas Isso é um dom de Deus E é por isso que você pode ser um pastor Talvez você também tenha o dom do ensino Isso é um dom que faz com que você crie conceitos em cima de assuntos Em outras palavras, um líder, um professor É aquele que é capaz de criar conceitos para ideias E aí ele pode comunicar aquelas ideias E eu creio que vocês têm esse dom Talvez alguns ainda necessitem desenvolver esse dom Mas se você é um pastor Chamado por Deus Você já tem esse dom Mas Deus Também te unge E essa é uma atividade espiritual To anoint means to empower Ungir significa trazer poder, capacitar Você tem uma certa quantidade de influência espiritual Então quando a unção é ativada Ela expressa poder Ela expressa poder E o ser humano é atraído pelo poder Escreva isso Talvez você não entenda agora por que isso é importante Mas a unção Atrai as pessoas Em todo caso que a Bíblia relata Quando a unção de Deus estava sobre uma pessoa Ela atraiu Elas atraiam E essa unção atraiam muitas pessoas E o pastor Tem esse tipo de unção O problema está Em que quando você atrai as pessoas O que você vai fazer com isso? É a liderança Pode atrair as pessoas também Mas a administração Então o gerenciamento Vai manter Guardar Permitir que Há muitos pastores Especialmente aqueles Que têm sido uma unção Para serem evangelistas Eles podem atrair muitas pessoas Mas eles não conseguem mantê-las É por isso que muitas vezes Um evangelista Não se torna um bom pastor Jesus Jesus Was Every gift In one body Ele era Todos os dons Em um só corpo Ele era um apóstolo Prophet Evangelista Pastor E um mestre Tudo em um só corpo Então quando ele chegava em uma cidade Se ele não estivesse Estado naquela cidade antes Ele se tornava um apóstolo E aí ele começava a falar com eles Sobre o reino de Deus Isso era uma palavra profética E aí ele começava a explicar Como eles podiam vir para o reino de Deus E agora ele se tornava um evangelista E quando ele começava a mostrar o poder do reino A unção vinha Para curar os enfermos Para levantar os mortos Para abrir os olhos dos cegos E as pessoas Amavam o poder E vinham correndo Milhares Ele atraia essas pessoas E agora Ele tinha que ensiná-la E aí ele passava a ser um mestre Mas Ele tem um problema aqui Ele não podia pastoreá-la Ele não podia ficar com ela O que é então um pastor? O pastor é um gerente Eu sei que vocês adoram pregar E eu sei que vocês adoram ter cruzadas Campanhas evangelísticas Eu sei que vocês adoram ver Essas reuniões em grandes auditórios E você é o pregador E todo mundo fica super animado com os milagres que vê Mas aí quando você faz uma chamada Para as pessoas virem à frente Elas vêm até você E elas se submetem à unção E aí então O que você faz? Você vai para a próxima cidade? Gerenciamento Jesus Não podia pastorear as multidões Então ele pastoreava uma igreja de doze membros E ele tinha então que gerenciá-los Gerenciamento é uma coisa complicada E o gerenciamento envolve diferentes componentes E nós queremos falar sobre esses componentes No que eles têm a ver com liderança Deixa eu te fazer mais uma referência aqui Sobre a necessidade de gerenciamento Eu sei que vocês todos são pastores Então vocês conhecem as escrituras Eu espero Vocês se lembram da primeira igreja No livro de Atos O primeiro pastor O nome dele era Pedro Pedro era carismático Ele tinha uma personalidade poderosa E era um líder tremendo Ele era um bom pastor Mas ele era um gerente fraco Em um dia A igreja dele cresceu E teve três mil membros E eu me pergunto Se Deus respondesse as suas orações como pastor E no próximo domingo E no próximo domingo Três mil pessoas aparecessem na sua igreja Você poderia manejar isso? Veja só, Pedro tinha a unção ele era um apóstolo ele era um profeta ele era um evangelista ele não era um bom mestre mas definitivamente ele não era um bom gerente então ele tinha 3 mil membros você se lembra do que aconteceu em Atos capítulo 6 dificuldade na organização as pessoas começaram a reclamar a murmurar e começaram a atacar uns aos outros e havia problemas na igreja e então eles chegaram para o pastor e o pastor disse eu não sei o que fazer escolha entre vocês algumas pessoas que vão tomar conta desse problema me deixe em paz porque eu quero orar e ler a Bíblia agora muitos de vocês pensam que isso é importante que é bom que ele tenha dito isso mas essa não é a melhor liderança você não abandona as pessoas para ficarem sozinhas Pedro não sabia o que fazer se você se esconder atrás dos seus estudos e deixar a igreja para tomar conta dela mesma a tua igreja vai morrer porque você é o líder o que aconteceu como resultado desse posicionamento de Pedro? começaram a ter discussões na igreja brigas na igreja inveja e ciúmes competição e a igreja ficou assim muito estreita limitada não podia se tornar uma igreja internacional então Deus disse eu preciso de um gerente eu tenho uma igreja de seis mil crentes oito mil e não tenho um gerente preciso de um gerente eu preciso de alguém que foi treinado em administração em negócios quantos de vocês foram homens de negócio ou trabalharam nessa área pode manter a mão erguida todos os homens e mulheres de negócios aqui pode manter a mão erguida você pode ter todo o potencial para se tornar os melhores pastores centenas de pessoas vêm até mim e eles me perguntam o que eu devo estudar se eu quero me tornar um pastor e eu sempre digo para eles administração de empresas surpresas estão surpresas a resposta normal seria teologia não não administração de empresas gerenciamento Deus disse eu preciso de um gerente Peter não pode fazer isso ele tem poder ele tem anointing ele tem unção ele pode pregar ele tem uma personalidade mas ele não consegue liderar a igreja ele não consegue desenvolver ele não consegue desenvolver ele não consegue treinar a igreja ele não consegue treinar a igreja ele não tem como dar ensino para a igreja ele não consegue organizar a igreja ele não consegue desenvolver a doutrina para a igreja ele não consegue resolver os problemas que vão aparecer eu preciso de um gerente eu preciso de um líder que também seja um gerente e Deus começou a procurar e havia um líder que era um gerente o seu pai o seu pai era um homem de negócios e ele nasceu em uma grande cidade e esse rapaz foi enviado à melhor escola da cidade ele também era um empresário ele amava Deus mas não entendia Deus e ele era um homem de negócios e tinha uma mente afiada ele era bem educado ele entendia os negócios e ele nasceu em uma cidade chamada Tarsus uma cidade romana onde que Pedro nasceu? numa vilazinha lá no norte a única coisa que ele sabia era pescar agora esse outro homem nasceu em uma cidade grande e conhecia as diferenças culturais conhecia os negócios conhecia o governo entendia sobre lei sabia sobre gerenciamento e Deus disse eu não preciso só de um são não muitos dos seus ministérios foram edificados somente sobre um são e é por isso que Deus chamou essa conferência porque você não pode ser bem sucedido somente com um são a unção não permanece por favor escreva isso o que a unção começa a unção não consegue manter a unção começa o gerenciamento mantém Pedro era ungido mas Deus disse eu preciso de um gerente o quão importante é isso gerenciamento Jesus convidou Pedro que seguisse Jesus essa era a unção mas não foi da mesma forma que ele fez com o gerente aleluia você pode ficar esperando pela unção que ela venha mas você não pode esperar por gerenciamento então Jesus disse para Pedro venha segue-me e ele disse para Paulo eu quero você agora e Deus está dizendo para você como pastor eu aprecio a unção que está em você mas agora você precisa se tornar um gerente da minha visão do meu trabalho então agora você tem que aprender organização desenvolvimento de recursos desenvolvimento humano treinamento administração de recursos planejamento finanças inovação inovação criatividade criatividade desenvolvimento de programas é complicado mas isso é gerenciamento a maior parte dos pastores somente querem pregar parece Pedro né me deixe em paz me deixe eu ler a palavra me deixe eu orar me deixe eu jejuar se não houvesse Paulo não haveria doutrina doutrina Paul organização da igreja Paul governo Paul correção Paul council Paul leadership training Paul Paulo the new testament o novo testamento Paul financial management administração financeira Paul Paul giving and receiving dar e receber Paul Paul no Peter anointing preaching poder miracles milagres no management mas não havia gerenciamento a unção começa a obra management mantém mas o gerenciamento mantém o importante mais importante o momento mais importante dessa organização é esse aqui ó agora vocês têm desfrutado do título de pastores agora eu quero dizer para vocês o preço que tem que pagar esse ministério depende de você para poder sobreviver ou morrer um dos seminários mais importantes da Bíblia foi Jesus fez e você vai encontrá-lo em Lucas no capítulo 16 foi um seminário sobre gerenciamento vamos ler um trecho sobre dessa parte aleluia Jesus tinha uma visão mundial mas ele precisava de gerentes Deus é um Deus de gerenciamento escreva isso esse é o primeiro princípio de Deus ele é um Deus de gerenciamento por isso que ele faz todas as coisas com ordem e decência princípio número 2 Deus criou o homem para que fosse um gerente esse também é um princípio que não muda princípio número 3 princípio número 3 gerenciamento é basicamente responsabilidade do homem princípio número 3 então número 3 gerenciamento é na sua essência responsabilidade do homem quando a gente pensa de gerenciamento por que a gente fica pensando no mundo nos descrentes nós acreditamos em gerenciamento em organização e achamos que isso faz parte do mundo cinco Deus vai confiar a você aquilo que você pode gerenciar esse é um princípio muito importante Deus só vai te confiar com o que você dá conta de gerenciar não importa o que você preste e é por isso que Pedro não podia fazer a igreja crescer que Deus não podia confiar nEle posso mostrar isso para você? antes da gente ler ali em Lucas vai comigo para o livro de Gênesis vamos ver como é que é a mente de Deus com relação a gerenciamento aqui conta quando os céus e a terra foram criados no capítulo 2 conta quando os céus e a terra foram criados quando o Senhor Deus fez a terra e os céus e toda a planta do campo que ainda não estava na terra e toda a erva do campo que ainda não brotava porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra interessante interessante nessa passagem das escrituras Deus está se expondo ele estava expondo a maneira como ele pensa Deus disse eu quero que tudo cresça eu adoraria mandar chuva e fazer com que tudo cresça mas eu não vou porque não há gerente para gerenciar esse crescimento Deus tem o poder de fazer com que sua igreja cresça Deus tem o poder de fazer com que seus negócios cresçam Deus tem o poder de fazer com que esse ministério cresça então não ore por crescimento porque já está pronto ele está observando você você consegue lidar com isso? eu te disse gerenciamento é o princípio número um de Deus veja o próximo versículo o que Deus precisava? um gerente veja o próximo versículo o seguinte o Senhor Deus formou o Senhor Deus o homem do pó da terra por que Deus te criou? porque ele queria que as coisas crescessem mas ele precisava de um gerente não é incrível isso? Deus tem o poder de fazer com que tudo exploda mas ele se recusa porque não há gerente e então ele te cria e Deus diz que eles dominem isso aqui não é uma reunião de oração mas agradeça a Deus porque você sabe como orar Pedro sabia como orar Pedro sabia como orar mas ele não sabia gerenciar a igreja depois que Pedro morreu porque havia um gerente qual é a responsabilidade de um gerente? escreva aí Número um clareza de visão Número dois ele levanta líderes três estabelecimento de prioridades quatro organização cinco o que ele sabe levantar recursos atrair recursos seis gerenciamento financeiro sete treinamento dos recursos humanos oito avaliação das operações nove acontabilidade ele tem que saber fazer a administração como um contador faz a prestação de contas a mesma coisa que tem que ser feita é a contabilidade é a contabilidade obrigado obrigado número dez revisão revisão um gerente tem que ter a disposição de revisar isso quer dizer mudar quando for necessário não ter medo de mudar pessoas de mudar estruturas de mudar direções de mudar direções isso é gerenciamento Paulo se você estudar essa lista ele era excelente em toda a área que sai mencionada nessa lista então Deus podia confiar nele e pôr nas mãos dele o futuro de toda a igreja quando Paulo estava prestes a morrer ele tinha que treinar pessoas para ficarem no seu lugar ele escolheu alguns jovens e isso é importante Timóteo Tito Silas você lembra das instruções que ele deu a eles Timóteo Tito estude não fique só orando não fique só jejuando estude então olha essa lista descubra as suas fraquezas e estude não ore sobre essa lista compre livros porque as pessoas vão te seguir gerenciamento Deus restringe o crescimento baseado não é baseado na unção e é por isso que o Bispo Robson e eu e muitos líderes de todo o mundo estamos nos concentrando em edificar um instituto internacional de liderança para líderes do terceiro mundo porque nós temos unção todos nós temos poder podemos pregar podemos expulsar os demônios mas não podemos manter o crescimento então Deus se recusa a permitir que qualquer coisa cresça porque não havia homem para lidar trabalhar com o solo vamos lá para Lucas capítulo 16 Deus volta dois mil anos mais tarde quatro mil anos depois quatro mil anos depois desculpem não dois mil e ele diz a mesma coisa eu vim para fazer com que o homem seja restaurado ao gerenciamento que eu planejei Jesus era um bom gerente estude nessa lista e você vai ver Jesus nessa lista ele tinha visão ele fazia com que essa visão fosse clara ele levantava a liderança ele treinava ele organizava ele organizava os recursos será que você pode entrar ali na mente de Deus você se lembra quando Jesus estava alimentando os cinco mil aí o gerenciamento de Jesus veio à tona ele disse para ele por favor alimente-os e eles disseram mas a gente não tem comida ele disse líderes não pensam dessa forma você sempre tem alguma coisa oh bispo Robson nós precisamos de mais dinheiro mais equipamento um prédio maior o que você tem isso é liderança um líder nunca funciona baseado naquilo que ele não tem um líder sempre olha ao seu redor para ver o que ele tem por quê? porque ele é o gerente ele gerencia recursos o que significa gerenciar recursos? significa alcançar o máximo do mínimo que você tiver ou extrair o máximo isso é liderança e eles disseram nós não temos e ele disse o que vocês têm? isso é liderança tudo o que nós temos é ele disse é o suficiente tragam para mim eu sou um gerente eu vou extrair o máximo do mínimo que há aqui vocês estão usando todo o espaço que vocês têm na sua igreja? vocês estão usando todo o equipamento que vocês têm na sua igreja? como é que você usa sua máquina de fax? eu preciso de uma impressora você tem um fax eu preciso mandar convites por correio eu preciso comprar selos você tem uma máquina de fax o que você tem? traga para mim eu sou um gerente e eu vou extrair o máximo do mínimo então veja como um pastor principal e também como um chefe executivo de todo um departamento todo um uma visão e como um homem de negócio a minha maior frustração é o abuso dos recursos e abuso não significa necessariamente uso abuso também pode significar o não uso liderança o que Jesus faz? ele pega o máximo extrai de três peixes cinco pães agora ele é um gerente organização vamos fazer com que eles se sentem organização em grupos de cinquenta cem mil dez ordem e ele diz olha aqui está eu dou para você e você dá para ele e ele dá para o outro estrutura e eles foram satisfeitos prestação de contas contabilidade recolham todos os pedaços que sobraram gerenciamento o que você faz com o papel que você usa no seu escritório aquele que a cópia foi destruída o que você faz com esse papel? Deus está olhando você pega cada folha e aí faz com que ela se torne um papel de rascunho de recados gerenciamento pegue por favor todas as sobras e traga-o-nas para mim que tipo de homem Jesus é? ele fez todas as coisas olha só a alegria da sua criação por que ele quer pedaços migalhas gerenciamento importante uma instrução importante tragam para mim essa é uma instrução importante se você for o pastor se você for o pastor você é o líder você tem que saber todas as coisas dentro da sua organização por que? porque você tem que prestar contas para uma autoridade superior está vendo a mente de Deus a mente de Jesus ele está pensando até em migalhas porque ele presta contas liderança o gerenciamento da visão em Lucas capítulo 16 versículo 1 versículo 1 diz e dizia também aos seus discípulos havia um certo homem rico o qual tinha um mordomo e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens versículo 2 e ele chamando-o disse-lhe que é isso que ouço de ti? dá contas da tua mordomia porque já não poderás ser mais meu mordomo gerenciamento Jesus está dando aquele seminário quem está fazendo o seminário? os discípulos hoje nós estamos tendo o mesmo seminário novamente veja o versículo 8 e louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz versículo 9 e eu vos digo grangeai amigos com as riquezas da injustiça para que quando estas vos faltarem vos recebam eles nos tabernáculos eternos esse aqui é um versículo estranho não é mesmo é um versículo que os cristãos não gostam muito mas está falando sobre gerenciamento primeiro ele disse o mundo é mais sábio do que os filhos da luz veja só ele não está dizendo que o mundo sabe mais do que os filhos da luz o que ele está dizendo é que eles são mais sábios qual é a diferença entre conhecimento e sabedoria conhecimento é informação sabedoria é aplicação os cristãos talvez conheçam a palavra de Deus conhecem a revelação de Deus mas não aplicam então o mundo pega o conhecimento de Deus e aplica então as suas organizações explodem eles prosperam eles crescem você conhece as instruções que Jesus está dando? Jesus disse marque um encontro vá ao mundo aprenda deles de quem ele está falando? do seu próprio povo ele está falando Jesus disse o mundo sabe mais sobre o gerenciamento do que o meu próprio povo então vocês vão para eles e aprende estuda com eles porque eles têm roubado o conhecimento de Deus e têm aplicado e está funcionando onde é que Paulo aprendeu as suas habilidades de gerente como gerente? nos negócios do seu pai Paulo era um cidadão romano isso essa cidadania era super difícil de se obter Deus diz junte-se aos grupos cívicos da cidade se torne membro da associação de homens de negócio de Brasília sente-se ali naquelas reuniões e ouça o que eles estão dizendo oh não irmão Miles não eu sou espiritual eu sou um pastor eu sou um homem de Deus Jesus disse vá a eles até eles e aprenda deles porque eles têm um pastor que gerencia para os próximos dois anos um pastor que gerencia um gerente ungido vamos ver as recomendações que ele dá aos seus discípulos aqui versículo 10 quem é fiel no mínimo também é fiel no muito sobre o que é esse seminário aqui no capítulo 16 gerenciamento volta lá para Gênesis Deus disse eu quero que as coisas cresçam mas eu preciso de um gerente Jesus disse se você sabe gerenciar o pouco eu vou poder confiar a você muito mais gerenciamento versículo 11 versículo 11 so if you have not been trustworthy in handling worldly wealth who will trust you with true riches for se nas riquezas injustas não fosse fiéis quem vos confiará as verdadeiras eu posso passar um dia inteiro só ensinando sobre essa afirmação aqui porque é uma afirmação poderosa é uma afirmação sobre gerenciamento Jesus disse se você não pode ser confiável ao lidar com as riquezas injustas o que ele está dizendo com isso quem é que vai poder confiar para você as riquezas verdadeiras quais são as riquezas verdadeiras as riquezas verdadeiras escreva aí as riquezas verdadeiras são as vidas das pessoas Jesus disse se você não consegue gerenciar coisas eu não vou te dar pessoas e é por isso que Deus primeiro te dá um trabalho ele não te dá um pastoreado em primeiro lugar e aí ele fica te observando no teu trabalho como é que você gerencia o seu tempo como é que você gerencia o seu dinheiro como é que você gerencia a sua casa como é que você gerencia a sua casa como é que você gerencia a sua roupa como é que você gerencia a sua filha e aí ele diz e aí ele diz se você sabe gerenciar a sua própria casa então eu vou deixar que você gerencia a minha casa management não é anointing não é umção não é personalidade não é carisma não é poder management gerenciamento é isso que um pastor é isso que um pastor versículo 12 e se no alheio não fosse fiel quem vos dará o que é vossa isso não é incrível Deus nunca vai se dar as suas próprias propriedades pode escrever faz parte do gerenciamento de treinamento treinamento de gerenciamento aleluia você tem estado orando oh Deus me dê alguma propriedade nos dê um prédio e Deus diz não e ele está observando como é que você gerencia a propriedade que pertence a outra pessoa você limpa você conserta as luzes você conserta os banheiros você limpa tudo o tapete não isso aqui não é meu eu estou só usando esse lugar Deus está só observando se você não é confiável naquilo que não pertence a você quem é que vai te dar as propriedades que serão suas Jesus o que que acontece Jesus olha só o que ele está dizendo você pensa que Deus é bobo quem é que vai te dar quem essa é a pergunta você acha que eu sou bobo doido você não consegue gerenciar a propriedade que pertence a outro homem se você não aprendeu o treinamento você acha que eu vou te dar as minhas propriedades qual é o princípio aqui não é aquilo que você está orando é aquilo que você está gerenciando gerenciamento aleluia o pastor o pastor o pastor porque depois que você transmite uma visão as pessoas esperam que você gerencie aquela visão e muitos ministérios e igrejas Porque as pessoas ficam desapontadas, frustradas com o gerenciamento. Então pregar não é suficiente. E fazer com que as pessoas fiquem animadas com relação a Deus não é suficiente. Você tem que aprender a gerenciar a visão. Você se lembra de Moisés, hein? É um exemplo tremendo. Ele conhecia a visão. Ele podia ver na sua mente o futuro para o povo. Uma terra com leite e mel. Um futuro maravilhoso. E ele convenceu as pessoas sobre aquela visão. E falou para eles como seria maravilhoso aquele lugar. E é isso que você faz como pastor. Você fala para as pessoas sobre essa visão. Para onde essa igreja está indo. E o futuro do ministério dessa igreja. Mas da mesma forma que Moisés. Eles vão vir para você. Porque a unção atrai. Moisés tinha 3 milhões de membros. Essa é uma igreja grande. E o que aconteceu? Ele era ungido. Ele tinha carisma. Ele tinha personalidade. Mas ele precisava de um treinamento de gerenciamento. E as pessoas começaram a discutir entre elas. Murmurando. E eles atacaram o líder. E eles vão fazer o mesmo com você. Se você tem uma igreja jovem. Talvez a sua igreja tenha um ano só. Olha, escute o meu conselho. Aprenda sobre o gerenciamento rapidinho. Porque especialmente em uma igreja jovem. As pessoas estão cheias de excitação, de animação. Eles te amam. Eles amam o ministério. Eles amam a visão. Mas isso não vai durar. Depois de 5 anos. Você vai se tornar um problema deles. E eles vão começar a te atacar. E você tem que aprender a administrar essa situação. Eles vão ficar cansados das suas mensagens. E agora eles querem o gestão. E eles precisam é de gerenciamento. Organização. Programa. Ordem. Treinamento. Desenvolvimento. Assessão. Evaliação. É muito trabalho. Ser um pastor. Não é pregar. É gerenciar. Amém? Amém? Sim. Sim. Ok. Vamos começar com perguntas. E vamos ser bem curtos. Bem precisos nas nossas perguntas. Para que outros sejam beneficiados também. Amém? Venha rapidinho aqui. Uma fila aqui ou a outra aqui. Movam-se agora. Para a gente poder economizar tempo. Já. Por favor, venha aqui. Nós vemos muitas instituições ao nosso lado. Igrejas antigas. Que tiveram muita unção. E depois gerenciamento. E perderam a unção. Não é um grande risco. O que fazer para não acontecer isso? Eu creio que a unção de Deus. E nunca pode ser substituída pela organização. E para responder a sua pergunta. A gente tem que procurar no livro de Eclesiastes. Por favor, escreva esse versículo. Eclesiastes, capítulo 10. Versículo 10. Diz ali. Se o machado estiver cego. E a sua lâmina não estiver afiada. Você precisa de colocar muita força. Mas com habilidade ou sabedoria. O sucesso vem. Esse versículo é extremamente importante. Deus quer trazer um equilíbrio entre poder e habilidade. Deve haver um equilíbrio. Você não pode estar só procurando unção. E fazer com que as habilidades sofram por causa disso. E não busque somente habilidades. E façam sofrer a unção. O que Deus quer. É uma habilidade anotada. Bom, existem características pessoais que o indivíduo possui naturalmente. Algumas pessoas buscam a unção e possuem um potencial claro na unção. E outras pessoas possuem naturalmente um potencial no gerenciamento. Seria possível um pastor possuir um auxiliar para o gerenciamento sem perder o pastoreamento? Porque um pastor com um auxiliar na unção, eu creio que ele perde o pastoreamento. Muito bom. Essa é uma pergunta muito comum. Eu creio que tem um número de componentes que envolvem essa pergunta. Uma delas é insegurança. E tem que cuidar disso rapidinho. Se Deus te chamou. Ninguém vai tomar o teu lugar. Setele-se agora. Setele-se agora. Mas, se Deus te chama. Você não pode transferir a responsabilidade da liderança para uma outra pessoa. Eu quero te dar um exemplo. E o nome dele é Moisés. E o auxiliar dele era Arão. O pastor foi para a montanha orar por 40 dias. E o administrador ficou tomando conta da igreja e criou um outro Deus. Deus não pediu para Moisés sobre as atividades de Arão. Ele perguntou para Moisés por sua responsabilidade. Escreva isso rapidinho, por favor. Você pode delegar atividades e programas mas nunca a liderança. Outra vez. Você pode delegar atividades e programas mas nunca a liderança. e muitos pastores perderam seu ministério por causa dessa mesma pergunta que ele fez. Nenhum administrador deveria se sobressair à administração do pastor. Você é o administrador máximo da sua igreja. Deixa eu te dar o teu título que você tem hoje. Você é um gerente que lidera de ponta de liderança. É isso que você é. Você não é o líder. Você é o gerente que lidera. Você nunca cease ser o gerente. Administração não é necessariamente gerenciamento. Então você pode pagar um administrador para te ajudar a administrar, a gerenciar. mas ele nunca pode se tornar o gerente da visão. Você sempre será o gerente da visão. Está claro isso? É uma pergunta muito importante. Moisés quase perdeu a igreja. Ele deixou nas mãos do gerente. o pastor tem que entender as habilidades sobre liderança. Ele tem que entender sobre organização. Ele ou ela tem que entender sobre treinamento. e tem que entender sobre finanças. Por favor, você tem que entender sobre finanças. Compre um livro. Faça curso. Aprenda a ler relatórios financeiros. Como pastor, não confie em ninguém para explicar as finanças para você. Dinheiro responde todas as coisas. E se você é o pastor e você não puder entender relatórios financeiros, você não pode dar uma resposta ao povo quanto mais a Deus. Então, estude liderança. Estude organização. Estude sobre treinamento. Estude sobre finanças. E aí, você vai ser um bom pastor. Como um bom gerente. A próxima pergunta, por favor. Oh, uma última pergunta. na noite de ontem, o senhor pregou acerca de manter-se um trabalho secular e não sobrecarregar a igreja. O trabalho secular para ser bem executado pessoal, porque desempenham uma função pública que exige muito tempo. E mesmo assim, eu sou pastor que também exige dedicação. E eu perguntei, eu deveria deixar a minha função pública para que eu pudesse me dedicar melhor ao pastoreado. dois pontos aqui. Primeiro, seja lá o que foi que você nasceu para ser, sempre isso esteve com você. E Deus te preparou para isso através de todas as experiências que lhe permitiu que você passasse. muitas dessas experiências são trabalhos. E através desses trabalhos, Deus te preparou desenvolvendo o teu caráter. Ele te ensinou princípios. E Ele te deu maturidade para poder fazer esses trabalhos. E às vezes chega um momento na sua vida que aquilo pelo qual você nasceu para fazer se torna muito claro em você. E nesse momento da sua vida você começa a se sentir desconfortável no seu trabalho. Quando Deus te dá claridade da tua visão e do propósito para a sua vida isso não significa que você deve imediatamente deixar o seu trabalho. imediatamente deixar o seu trabalho. Na maior parte das vezes simplesmente significa se preparar. Isso pode ser um ano, dois anos, cinco anos, mas é tempo de preparação. para muitos de vocês que são pastores eu já vi muitos erros que os pastores cometeram. Eles vão a uma reunião e um profeta que está naquela reunião e alguém profetiza sobre eles e diz que eles devem buscar o propósito de Deus para a vida deles e eu já vi muitos pastores fazendo decisões muito erradas. Eles saem da reunião vão para um emprego e eles perdem as contas e tentam começar uma igreja por causa de uma palavra profética. Não faça isso. Isso não é uma maneira de Deus operar. É muito raro que Deus faça dessa forma porque Deus não é irresponsável. É um Deus que faz tudo de forma decente e com ordem prioridade. Segundo ponto há alguns pastores talvez você seja um deles que vocês não nasceram para ser pastores de uma igreja. Você simplesmente sente o desejo de ajudar as pessoas. Isso não significa que você deva ser um pastor. Então a sua área de talentos de dons talvez seja na área da lei como irmão talvez seja na mídia talvez seja em educação talvez na política talvez nas artes todos esses são dons de Deus. Então o que eu quis dizer ontem à noite foi o seguinte se você estiver em uma dessas áreas fiquem lá e seja pastor dentro daquela área. Isso é tão importante quanto pastorear uma igreja. Isso deve ser levado muito a sério porque fazer bem não significa sempre fazer certo. Pode ser bom ser um pastor mas pode não ser certo para você. Talvez você não deva ser um pastor porque esse pastorado vai te destruir. Vai te deixar deprimido frustrado porque não é o teu chamado. Então não tenha medo de sair do pastorado se essa não for a vontade de Deus para sua vida. porque essa não é a única maneira pela qual você pode servir a Você pode servir ao Senhor nos negócios e na lei, na justiça, na mídia, na educação, no governo, você pode fazer isso. E é tão importante quanto ser o pastor de uma igreja. Então descubra o teu chamado e permaneça nele. E aí você curta mesmo esse tempo que Deus te chamou para viver. Amém? Obrigado. Obrigada, irmãos. Aplauda o Senhor Jesus por ter sido nosso mestre hoje. Amém? Aleluia.